Muito feliz por voltar, por estar aqui com a minha equipe novamente e compartilhar com cada um deles. Vou estar preparado para o que se vem, trabalhar ao máximo e dar o todo por o todo, sempre. Depois de um verão louco, de grandes exibições, de uma grande competição na Copa América, feliz também por aquilo que conseguiu com a seleção? Sim, sim, totalmente feliz, feliz por o que conseguimos, por o que consegui a nível personal, mas agora chego aqui a minha equipe, estar concentrado com eles, totalmente, já a minha cabeça muda esse chip que nós decimos para estar aqui com eles totalmente do 100%, vou tratar de estar tranquilo e trabalhar para o que se vem, que é o mais importante. Importante também o ano que teve de trabalho com o Sérgio Conceição, com a equipa do Futebol Clube Porto, para aquilo que conseguiu também fazer na Copa América em termos individuais? Sim, sim, total. Me ajudou muito para o que se viu reflexado na Copa América, por tudo, porque acho que a nível individual eu ganhei muitas coisas que aprendi aqui no Futebol Clube Porto, então estou muito feliz e agradecido por isso. Não sei se acompanhou o jogo contra o Lille da equipa, agora a Roma, entusiasmado também com estes jogos de preparação para o arranque da nova época? Sim, 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 de total entusiasmo para cada um, não somente para mim, para nossos companheiros, acho que a motivação é igual, lá ganhamos um grande jogo, uma grande preparação e uma grande pré-temporada. A verdade é que estou muito feliz por o título que tenho com a minha seleção, fizemos um grupo de trabalho top e se viu o resultado final, que era o campeonato. Não faltava motivação para regressar ao trabalho, mas depois desse título também ainda mais motivado para a nova temporada ao serviço do Futebol Clube Porto. Sim, vir aqui sempre é uma motivação muito grande para mim, sempre digo que é uma oportunidade muito boa, que não quero desaproveitar, assim que agora trabalhar em forma com a equipa para acertar de início, que é o que quero. Tenho muita vontade de ter um ano top, assim que trabalharemos para que isso aconteça. Tem acompanhado os trabalhos da equipa do Futebol Clube Porto, o controle ele, os novos companheiros de equipa, o resto da equipa já conhece, como é que tem visto este início de trabalhos? É muito bom, a equipa vem fazendo jogo muito bom, sei que conseguimos quatro victórias, assim que, bom, a seguir por este caminho, este caminho de trabalho, esta obrigação que tem Porto de ganhar sempre, é bom que a equipa se acostumbre a isso, temos um grupo de trabalho, um corpo técnico, dirigente, que só gostam de ganhar, assim que para nós como jogadores isso é top. Entusiasmado com estes jogos de preparação, Lille, Lyon agora também, e depois o início dos jogos oficiais. Sim, sem dúvida que sim, mas estou preparando-nos para o mais importante, que é a primeira fecha do torneio, que é o que vale, o que serve, e trabalharemos para chegar top ali.